Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera tem muita novidade no vídeo de hoje Chegaram novas skins aí nos arquivos dos jogos e eu vou estar mostrando tudo pra vocês Nova incubadora, novo evento e novas skins relacionadas ao filme John Wick Então pra começar aí eu vou estar mostrando pra vocês a nova incubadora né Que eu já tinha vazado há um tempo e é a incubadora das galáxias Essa é a imagem que fica lá quando você entra na incubadora E são as skins principais, vamos dizer assim Que é a skin como se fosse do comandante e da comandante feminina Então tá bem interessante, essa incubadora promete ser uma incubadora bem legal Bem diversificada as skins Comenta aí se você gostou do tema da incubadora e se você gostou das skins Então tá bem legal, vai estar chegando Agora eu vou estar mostrando pra vocês o item que fica ali na incubadora Que dá pra ganhar você girando sem precisar fazer a troca de pedra das revoluções Que vai ser uma granada, tivemos no último skin temporária de arma E no anterior dele tivemos uma katana que era uma arma permanente Agora a gente tem esse skin de granada que é a estrela luminosa Então é um skin bem bonito, bem diversificado É uma granada diferente das que a gente já tinha apresentado Então eu achei bem legal Comentei se você gostou da granada Eu achei que foi pelo menos melhor que o item temporário que foi na última incubadora E quem não lembra, na última incubadora a gente não teve um item permanente no giro da incubadora Então tá bem interessante, pelo menos é um item permanente É uma skin diferente Outra novidade aí galera É a chegada dessa nova skin que vai estar aparecendo pra vocês aí agora Que é a skin do Sr. Rick Essa skin é um terno preto Com a calça normal E um tenizinho Essa skin é muito parecida com aquela skin Eu nunca lembro o nome Aquela skin que tem ela azul e roxa E ela vai estar chegando aí com a promessa de ser parecida De ser referente ao filme do John Wick Eu não lembro o nome da skin Comenta aí se você lembrar Que é aquela que tem roxa e que tem azul Eu até tenho aquela skin É bem bonita também Outra novidade aí galera É a skin masculina do surfista, não, do skatista Eu já tinha mostrado a feminina e agora vazou a masculina Ela tá bem bonita, ela tá bem diversificada Esse pano aí, acho que só por esse pano ela já vale a pena Ela deve chegar aí mais ou menos no valor das skins do surfista E as skins do bombeiro Vão ser um pacote junto O masculino e o feminino Então tá bem bonito Se você não viu o feminino vai no meu último vídeo Que eu mostro direitinho pra vocês E esse é o masculino O pacote tá aparecendo pra vocês Vai ficar mais ou menos assim O valor de diamantes Pode ser que mude Que esse é o valor em outro servidor Mas vai estar chegando assim o conjunto duplo das skins Então tá bem interessante E o diferencial dessa skin é que ela tem um efeito no sapato O sapato meio que brilha, solta uma fumaça Então é uma coisa nova aí no jogo Até então não tinha nenhum skin que tinha esse efeito no sapato Então é bem diferente, bem legal Eu comentei o que você achou dessa skin Da feminina e da masculina Eu achei bem legal Então elas vão estar chegando aí E a Garena tá começando a colocar muito mais skins raras Como vocês podem ver essa skin é rara Ela não é nem épica nem lendária Por um valor alto de diamantes e na loja Antigamente se vazasse um skin de raridade azul Era praticamente certeza que ela ia vir no ouro royale Apenas as skins do ouro royale Tavam nesse preço e agora a maioria Tá vindo aí com esse valor Então comente aí o que você acha dessa novidade Que a Garena tá botando Ou se você preferia todos os skins azuis Só no ouro royale Comente aí o que eu quero saber E comente também se você prefere No fundo dos vídeos Uma gameplay Ou desse jeito que tá aí O fundo né A parte do home Do próprio jogo Comente aí pra eu estar sabendo E tá tentando trazer Sempre uma melhora aí Nos vídeos E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não se esquece de deixar seu like Se inscreve aí no canal E é nóis Valeu Valeu